Chupa cana e assobiar é difícil. Eu queria mostrar pra vocês como é que carrega o líquido refrigerante dentro da minha Commander aqui. Aí o André veio trazer aqui mais um tamborzão dos 40 que a gente consome todos os anos. E ele vai mostrar assim, eu vou cantar a bola pra você que tem a Commander ou comprou agora como carregar o líquido refrigerante pra dentro dela. Bora André? Perfeito, vamos mostrar aqui o procedimento pra nós abastecermos a máquina com fluido novo, ok pessoal? Bora, vem com a gente. Então nós estamos aqui com o fluido de refrigerante R134. Esse lacre nos garante aí a procedência do produto, tá pessoal? E aqui gente, a minha Commander, vocês já viram várias vezes nas minhas redes sociais. Equipamento topzera, leva você pela mão pra fazer um trampo de ar-condicionado exemplar. Vamos aproveitar aqui André pra fazer um vídeo como se alguém tivesse recebido a máquina de primeira, nunca brincou com esse equipamento maravilhoso e quer fazer a primeira, o primeiro abastecimento do gás refrigerante. Ok pessoal, então a primeira coisa que nós fizemos foi ligar a máquina, sobe aqui o programa do software, aí no canto esquerdo aqui nós temos uma setinha e na informação status, ele vai mostrar tanque, óleo e algumas informações do veículo, parte do destilador. O que interessa aqui pra nós é esse tanque, esse tanque aqui, veja que ele tá com 1,7 kg, não é o suficiente pra eu fazer carga. Eu não tenho como fazer, eu tenho que trabalhar numa média aí com 5 a 6 kg, que é o ideal pro equipamento. Então nós vamos recarregar a máquina, ok pessoal? Então no processo aqui de manutenção, nós temos um menu dedicado aqui que se chama encher o tanque. O que é encher o tanque? É transferir do tanque que nós compramos o gás, a gente compra o R-34 num DAC descartável, normalmente de 13,6 kg e eu vou transferir uma quantidade pra máquina. Então vamos lá pessoal, então eu vou no processo de encher o tanque pra eu abastecer a máquina com gás novo. A quantidade de enchimento do tanque, a máquina já sugere pra gente 6,8 kg, que é em torno de 70% do tanque. É o ideal, porque alguns carros você vai ter que recolher, outros vão dar carga. Eu posso alterar, por exemplo, eu vou, eu vi que tinha 1,7 kg, eu quero que ela tenha 5 kg de fluido refrigerante ou popular gás. Então eu não preciso fazer a conta da diferença. Eu coloco aqui 5 mil gramas, porque nós optamos por trabalhar em gramas, ok? Ela tá pedindo o próximo. Conectar o engate rápido do lado de alta ao tanque externo. Pra eu conectar o engate de alta no tanque, eu preciso desse adaptador, que já é fornecido com a Commander. Então uma rosca 1,4 SAE. Conecto o engate, o que é solicitado na máquina. Coloco o próximo, abro o engate do lado de alta, girando o manípulo sentido horário. Então vou no manípulo e vou rosquear ele pra que o pino abra a válvula. Então sentido horário, o obturador aqui desce e abre a válvula que tem no engate. Então seguindo aqui, a máquina pediu que abra a válvula na parte superior do tanque externo. Abri a válvula pra eu fazer alimentação do fluido, ok pessoal? E um detalhe importante, esse DAC, essa garrafa descartável, ela vem com fluido na fase líquida, normalmente aqui embaixo, e uma fase de vapor, ok pessoal? Então aqui ela tá captando pelo vapor. Então agora vamos pro próximo passo. Vire o tanque externo para baixo para melhorar fluxo. Vapor e líquido. Quando eu virar de ponta cabeça porque não tem o pescador, o líquido vai entrar nesse engate e vai ser mais rápido nós fazermos o abastecimento da máquina. E André, poderia fazer via vapor, pode fazer via gás? Pode ser feito via vapor também. Pode ser feito via vapor, só que leva um pouquinho mais de tempo, tá pessoal? Então eu virei aqui a garrafa, sempre com cuidado aqui pessoal, para não morder as mangueiras, não soltar a conexão, mas eu já fiz com que o líquido descesse para o engate. Como eu sei que o fluido já foi para a máquina, porque aparece aqui uma pressão no manômetro. Então nós abrimos a válvula, abrimos o engate e o fluxo veio aqui para o manômetro. Então eu já estou detectando pressão. Próximo. Abro o engate do lado de alta da máquina. O engate da máquina é o vermelho, o lado de alta. Ok pessoal? Então bolinha menor até bolinha maior. Nesse sentido, eu estou abrindo. Quando a máquina pede para fechar, é o contrário. Então abrindo, para o lado sentido das bolinhas maior, o lado de alta da máquina. Então fizemos isso, voltamos aqui. Próximo. A máquina começa o processo sozinha. Note que ela entrou na cor azul. Essa cor azul é uma cor que ela está em processo. Então na sua oficina, se a máquina estiver em azul, você não precisa estar acompanhando a máquina. Você pode sair e fazer outras preparações enquanto a máquina está em azul. O que significa que ela está trabalhando sozinha. Isso quer dizer então que ela vai ter ao todo 5 quilos no tambor interno dela. Exatamente. Nós tínhamos aqui uns 700 e pouco, lembra que eu falei? Eu queria 5 quilos, eu não tive que ficar diminuindo 5 mil de 1.700. Eu quero 5 quilos, eu coloquei. A balança dela já vai parar quando tivermos com o total de 5 quilos de fluido. André, inovação nessa máquina. Primeiro que tem um tablet aqui fora o Windows. Você entra via Teamvir, você faz suporte. Eu vejo o mouse mexer aqui quando eu preciso de alguma dica sua ou de alguma manutenção. Agora, e a balança dela? Uma dúvida que muitos mecânicos tinham é destravar ou travar a balança. Nessa versão da Commander, foi feito investimento na suspensão de tal maneira que a balança não se descalibre. Então você não precisa mexer na balança que ela vai manter aquela precisão que vem inicial pré-calibrado de fábrica. Olha só a galera fazendo tudo sozinho, porque é assim que tem que ser, minha gente. E André, muita gente usa recolhimento para abastecer a máquina, mas eu já sei que isso dá um prejuízo. Exatamente, pessoal. O que acontece? Sempre faço abastecimento por esse módulo de encher o tanque. Por quê? Se você fizer a carga da máquina usando o modo de recolhimento, você vai utilizar o filtro da máquina, você vai consumir vida do filtro da máquina com o fluido que está novo. Mudou para verde, então ela está pedindo comando. Eu venho para a máquina, ela ticou, ela está pedindo o próximo. Aí ela vai falar para você, fecha a válvula na parte superior do tanque externo. Então nós vamos lá para o tanque externo, porque eu preciso desconectar esse tanque e guardar, certo, pessoal? Então fecho, volto aqui para a máquina para dar o próximo. Então veja que é só ir lendo, pessoal. Próximo. Feche o engate de alta, girando o manípulo anti-horário. Olha o que nós fizemos para fechar horário para soltar anti-horário. Aqui eu travei o tanque e travei o fluido aqui dentro da mangueira, para não ter nenhuma perda de gás para a atmosfera. Venho para o próximo, desconecto o engate do lado de alta, eu vou tirar lá do tanque. Tirar, é só eu puxar aqui, correto, pessoal? Tem um descanso próprio para ele na máquina. Desconectei, próximo. Eu deixo a máquina trabalhar para concluir o processo. Voltou aqui para o azul, ela vai concluir sozinha aqui e a máquina vai ficar pronta para a gente fazer o carro. André, vamos falar sobre o óleo. O correto para o automóvel é a gente usar um óleo adequado e indicado pelo fabricante do automóvel. Normalmente é a linha PAG, poliálcool glicol. Aqui é um PAG 46, tem 100, 150. Esse é o óleo indicado. Por quê? É um óleo que tem a viscosidade tal que você vai trabalhar um carro, por exemplo, de 800 RPM a 7000 RPM. Tem carro que tem até mais. Ele tem que manter a mesma característica desse óleo. Nunca tente usar um óleo, por exemplo, um óleo de compressor de geladeira. Não é o óleo adequado para esse tipo de aplicação. Porque esse óleo, se eu pôr um óleo de geladeira, ele foi desenhado para trabalhar em uma rotação só, por exemplo. Então, se ele foi programado para 2000, ele só vai estar na viscosidade 2000. Só que no carro eu tenho essa variação. Então, sempre óleo da linha PAG. O que nós temos aqui na máquina? Três recipientes, três garrafas. Garrafa 1, garrafa 2, são para que eu abasteça de óleo. Então, eu posso colocar aqui um tipo de PAG, por exemplo, um PAG 46. E no segundo, botar um PAG 100. Depende aí o seu fluxo, o que você usa na sua oficina. Outra possibilidade, polio 2, também, essa garrafa número 2, é eu colocar um contraste. Tem oficinas que gostam de colocar o óleo e injetar o contraste. Eu posso fazer a opção. E isso, na hora que nós estamos programando a máquina, ela vai dar a opção de qual óleo você vai selecionar. Se é da garrafa 1 ou da garrafa 2. Esse terceiro óleo é o óleo usado. Esse óleo você sempre vai descartar da forma correta. Você nunca reaproveita esse óleo. Então, todos estão aqui sobre balança. De tal maneira que, por exemplo, eu recolho 10 ml de óleo e a máquina está programada para voltar com os mesmos 10. Ela já vai pesar aqui e mandar os 10 ml. Uma das funções da máquina, eu mexi no carro e não fiz nenhuma intervenção, não troquei um condensador, não tirei um componente. Eu posso programar a máquina para ela injetar o óleo que ela tirou no fluido, no gás. Quando vem o gás, vem sempre uma quantidade de óleo. Eu posso programar para que ela automaticamente devolva essa mesma quantidade que foi retirada. Isso aqui eles chamam de célula de carga. É basicamente a balança. Pela deformação, ela vai eletronicamente saber qual o peso que está sobre ela. André, quando você tira o gás, a máquina pesa o óleo que saiu e ela repõe a mesma quantidade. Ela tem a balança lá nos frascos, naqueles potinhos. Quando a pessoa vai botar um compressor novo, ele traz uma carga de óleo já dentro desse compressor. Vamos lá, 300 ml de óleo. Nesse compressor vem uma etiqueta, normalmente, dizendo quantos ml de óleo ele tem. E, no manual também, possivelmente, você pode ter uma informação dizendo, trocando um condensador, agregue mais tantos ml de óleo para cada tipo de componente. Então, o que você tirou, o componente que você substituiu, esse óleo que saiu com esse componente tem que ser devolvido para que o compressor não trabalhe com um nível menos do que ele foi projetado. No sistema que perdeu o líquido refrigerante por um vazamento, você perde uma certa quantidade de óleo. Qual é a quantidade que eu preciso repor? Normalmente, pessoal, você vê e tem um sistema que ele foi perdendo o fluido. Então, quando eu for recolher, eu não tenho essa quantidade de óleo que foi perdida. Por quê? Eu não tenho fluido refrigerante. Então, a gente aconselha aqui colocar em torno de 15 ml de óleo. De onde vem essa informação? É uma prática, da maioria dos recolhimentos que foi feito, que a gente percebe que fica ali entre 8 a 15, 20 ml de óleo no fluido refrigerante. Agora, falando de óleo, hein, André? O pessoal invoca de botar uns óleos baratinhos, totalmente errados, sem aplicação. Fala um pouquinho sobre missibilidade. Muito importante que você utilize o óleo correto indicado no compressor. Normalmente, os volumes são pequenos. Então, não é um ponto que você deve se preocupar tanto em economizar. Porque o óleo errado, se eu coloco um óleo não apropriado, esse óleo não vai ter missibilidade com o fluido, com o gás. O que é isso? O óleo não vai misturar com o gás, rodar corretamente para o sistema e voltar. Então, o óleo errado, ele pode fazer com que o óleo saia do compressor e não retorne. Aí, o compressor sem óleo é como um motor sem óleo. Ou ele vai criar uma borra, uma acidez, que ele vai covoer os componentes internos. Então, uma pequena intervenção pode fazer com que você destrua todo o sistema, não utilizando o óleo correto para a automotiva.